Música Olá, o programa que te deixa bem informado sobre as principais notícias da semana em Lauro de Freitas está no ar. Para começar, vamos falar da Petrobras, que anunciou um novo reajuste para os combustíveis essa semana, com uma queda de 0,8% no valor da gasolina. Porém, em Lauro de Freitas, o valor em vez de cair, subiu, de R$ 3,85 para R$ 4,19 em alguns postos. E pressiona ainda a semelhança nos preços praticados com a maioria dos postos, com valores que variam apenas R$ 0,03. De acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, os preços podem ser coincidência. Mas a injustiça começa a surgir quando diversos agentes conversam entre si e geram um efeito artificial de uniformização de preços. Pode não ser o caso de Lauro de Freitas, mas para que o órgão analise, eles precisam ser denunciados ao CAD, pelo Ministério Público, pela Polícia Civil ou pelos consumidores, através do portal cei.cad.gov.br. Vamos falar também, no resumo dessa semana, sobre a Câmara de Vereadores, que encerrou suas atividades legislativas desse ano. A última sessão foi marcada por votações importantes, como a Lei Orçamentária Anual, que estabelece os custos das ações para o ano seguinte, e também o Plano Plurianual, que é o instrumento previsto no artigo 165 da Constituição Federal e está destinado a organizar e viabilizar as ações públicas. Além disso, as contas do ex-prefeito Márcio Paiva foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores. E os nossos vereadores vão receber o 13º salário. Para finalizar o resumo, o recesso na Câmara começou esta semana e as sessões só vão retornar no dia 6 de março do ano que vem. A última notícia do nosso minuto é que o final de semana será marcado pelo 10º Encontro Baiano de Veículos Antigos, promovidos pelo Veteran Car Clube da Bahia. Cerca de 130 veículos antigos de toda a Bahia e de outros estados estarão em exposição a partir de hoje até o domingo na Praça do Campo Grande, na capital baiana. Além do encontro em si, o evento contará com extensa programação para a família. E você pode colaborar com a LFTV enviando mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp. O número é 99269-5292. Mais informações você acompanha através do nosso portal lftv.com.br. Um excelente final de semana para você e até a semana que vem. Música 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 Música